Quem é o fera? Quem é o craque que tá contigo aí? O Ney, conversamos primeiro com o camisa 10 da Cearia, né? Que é o Vinicinho, agora vamos conversar com o camisa 10 do time do Inox aqui, que é o Itamar. Itamar, fala pra nós qual que é a expectativa até agora do jogo. Fala pra nós aí. Olha, olha pra câmera lá. Ah, o jogo tá muito bom, né? Ah, estamos com a menos aí nesse primeiro tempo. Vamos correr atrás do nosso objetivo, que é vencer a partida. Segundo tempo dá o nosso melhor aí, pra estar saindo com a vitória. Ô, Itamar, o que o time do Inox precisa fazer pra sair daqui hoje com a vitória? Do jeito que tá, precisar só acertar uma bola no gol. Então, Itamar, você é de jogo, né? Você arrisca o placar, Itamar? Fala pra nós aí. 2x0 no segundo tempo. Eita, esse é corajoso. Valeu, Ney, obrigado. Valeu, Ney. Segura o Itamar aí, segura o Itamar aí. Só pra lembrar aqui, a Mariana tá curtindo, tá esperando o gol do Itamar, hein, Itamar? Me busca aí, amor. Te amo, viu? Faz um coraçãozinho aí, coisa boa. Ô, peraí, peraí, ô, João, dá um close de novo aqui, João. Dá um close pra ação do Itamar. Essa vai pro corte. Esse aqui é grande, tá, Mariana? Valeu, valeu, João.